Oi, meus amores! Ai, Ander, é só nossa última aula essa semana. Acabou a festa, mas não acabaram as aulas, é o nosso sexto, né? Vocês estão aí vindo de um feriado, mas vamos continuar aqui, né? É, semana que vem não vamos falar de festa, mas estaremos aqui juntinho, sempre, lado a lado. Eu e Ander são com vocês. E aí, gostaram dessa nossa semana maravilhosa aí? Gostaram de todos esses momentos, os interativos? Aí tivemos vários, né? A mágica acontecendo aqui pra vocês? Pois é, vamos para a nossa aula de número 104. 104. Olha só, festas populares e tradicionais do Brasil. Nossa aula de número 104, hoje, né? 25 do 6 de 2021. Sextou, Anderson, e sextou com qualidade, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e quem? Ciências da natureza pra vocês. Pró Maria e Anderson, né? Que juntinhos com o terceiro ano. E hoje é sexta, ainda não se inscreveu no canal da Seduc. E aí, Anderson, o que a gente faz com essa galera? A gente tem que começar a fazer umas placas aqui, né? Se inscreva no canal da Seduc, ó. Curta o nosso vídeo, dá um like massa aqui pra gente, porque a gente merece, né? Isso se arruma aqui pra vocês. Bom, e façam o quê? Comentem aqui embaixo nos nossos vídeos. Digam de que escola vocês estão falando, quem são os professores de vocês. Pra que a gente possa mandar aquele beijo, fazer aquele recorte massa aí do seu comentário. Pra aparecer aí na nossa última lã e na slide. Olha só, quem não quer, né? Vamos lá, então, pra nossa aula. Começar. Tô assim já com meu coração apertado, Anderson. De saudade. Do São João. Mas aí tem São Pedro. Já aí na frente, senhoras e senhores. Vamos lá. E para começar a nossa aula, vamos começar aqui com o quê? Um vídeo sobre o São João do Nordeste. Vamos encerrando aí essa semana, né? Vamos lá. Olha pro céu, meu amor. Vixe que foda na nossa lua. É São João do Nordeste. É festa bendita. Festeja três santos. Tem dança, alegria, festa em todo canto. E olha a quadrilha, vai começar o passeio. No Piauí tem vaqueira boiando. Tem homem dançando. Maneiro palco. A narriê. Viva o sorrão. No Maranhão é festa do boi. É boi de matracas, abum e orquestra. É brincadeira e muito mais festa. No Ceará, bandas de cabaçais. É festa do pau da bandeira. É tradição de balancê. No Rio Grande do Norte, tem Arena do Forró. E Cidadela e Moçoró, tem mais balancê. Na Paraíba, seu moço, Campina Grande faz festa. É o maior arraial. E olha o trem no pé da serra. E segue o passeio. Tem mais tradição. Vem Caruaru e também Cidades. Vem! Vem Pernambuco! É travesseiro e pífano, bagamarte, sanfona da vó em toda parte. E o Ximimim de Alagoas. Terra de tradição. É a festa do coco. Segura na roda. Olha a foto. Sergipe tem fogo. Batalha de buscafé. O barco desliza subindo no fio. Não vê quem não quer. Preparar o serrote. Bahia festeira na luz do rojão. Tem guerra de estrada e mais forrozão. São Pedro com barco tem a procissão. São João tem mais festa. Seu lua, o milho, os fogos, o brilho. E viva o São João do Nordeste. Aí! Cegamos! Vamos lá. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Que na verdade ele está falando mais uma vez sobre todas as características. Essa animação que a gente tem com relação a essa festa. E quem é o rei das festas juninas? Que a gente já falou aqui várias vezes. Anderson estava se queixando. Ele não para de comer. Porque eu não paro de falar sobre comida essa semana. E que ele comeu um monte essa semana por minha causa. Ele comeu um monte porque ele é guloso. Eu incentivando alguém só porque as aulas falaram de festa e de comida o tempo inteiro? Vocês acharam que falou muito sobre comida? Você achou, Anderson, que falou muito? E comida tudo gostosa, né? Porque... Era, eita, saudade. Milho, o rei das festas juninas, né? O período das festas coincide com o quê? Com a colheita do milho. Que foi para falar com vocês aqui. Originário das Américas, né? Ou seja, né? Aqui dessa parte do mundo, né? E base da alimentação da população indígena. Lembra que a Pró contou isso para vocês, né? Que os portugueses comemoravam a colheita, a fartura do trigo. Mas que quando chegaram aqui, não existia essa plantação de trigo e sim de milho. O milho é um alimento presente em muitas culturas e civilizações. E um dos mais importantes do nosso continente. O milho a gente faz o óleo, pipoca, cuscuz, fubá, não é isso? A gente tem o milho em lata. A gente consegue fazer o uso do milho in natura. Como ele vem ainda da natureza. Cozido. Assado. O que mais a gente consegue fazer com o milho? Mingau. Caldo. Suco, canjica, lelê, mungunzar, licor, pamonha. E aí por aí vai. Polenta, né? Que já é salgada, né? Polenta. A gente consegue fazer docinhos também de milho, não é isso? E a gente consegue... Ah, sim. A palha do milho a gente consegue alimentar aí animais e várias e várias outras coisas. Então, assim, é um alimento fantástico. Bom, dos povos primitivos, né? Foram herdadas as receitas, né? Que são feitas hoje. Principalmente durante o quê? O período junino. Lembra lá quando a gente estava falando sobre receitas lá na aula de linguagens? Que a Pró falou, olha, precisa ter uma anotação. Então, quando a gente anota a receita, né? Quando a gente faz um livro de receitas, não precisa a gente ter nada de muito grandioso. A gente pode pegar um caderninho e começar a anotar. Então, a Pró tem um caderninho que ela anota as receitas dela. Você tem, Anderson, um livro de receita? A Ninja, sim. A Pró anota, tá, gente? Porque, olha, eu posso passar de geração para geração. Não façam como o Anderson, não. Anotem as receitas de vocês. Pratiquem a escrita, tá? E que é bem legal. Então, essas receitas aí, elas vão passando o quê? De geração para geração. Então, alguém processou o milho aí, fez a fubá, que fez o cuscuz. Alguém descobriu que tinha aquele amido. Assim, inclusive, a maisena a gente esqueceu, né? O amido de milho, que a gente conhece aí como maisena, como o nome da marca. Vim de onde? Do milho. Que é o amido de milho. É na Europa, né? A origem histórica das tradições juninas. Quando os agricultores realizavam festas para comemorar o quê? As colheitas. Então, já vinha ainda a Europa, né? Então, a Europa, por quê? Opa, por que a senhora fala tanto aí sobre a Europa? Então, a Europa, a Europa, o carnaval que veio lá da Europa. Olha essa questão das colheitas e da Europa. Por quê? O Brasil, ele foi colonizado, né? Pelos portugueses. E Portugal fica onde? Lá na Europa, né? Os portugueses vêm aqui para o Brasil, na verdade, explorar, né? E essa exploração junto... É, Anderson, eu não queria falar isso aqui para as crianças, né? Anderson disse, ah, para não falar roubar, tal. E aí, esses portugueses vêm para aqui explorar, né? As riquezas do Brasil, levar o que tinha aqui para a Europa. E junto com isso, vem o quê? A cultura desses portugueses, né? E aí, depois, vem quem? Os espanhóis, que também vêm para aqui. E que colonizam, na verdade, não o Brasil, mas colonizam o quê? Os outros países aí da América do Sul. Tanto que nós, aqui no Brasil, falamos o português e eles, né? Os outros países falam o quê? O espanhol, como a Argentina, o Chile, Colômbia, né? E aí, por isso que a Pró está sempre falando sobre a Europa. Sobre essa influência da Europa por conta desse período de colonização, tá? Bom, o costume foi introduzido aos poucos no Brasil durante a colonização. Portugal, um dos países colonizadores, né? Tinha a tradição de celebrar a colheita do milho entre os meses de junho e setembro, né? E aí, quando eles lembram o que a Pró falou? Aqui no Brasil tinha trigo? Hum, não. Mas o Brasil não era um grande produtor de trigo. Na verdade, o Brasil não produzia trigo, né? Quando os portugueses chegaram aqui. O Brasil, ele não produz trigo na época e as festas começaram a ser celebradas com o milho. Que tem um período de colheita na mesma época, certo? E aí, o milho, na verdade, se a gente parar pra pensar, é um substituto direto aí do trigo. Não é isso? Sendo que, tanto que até o pão, a gente fala, ah, eu quero um pão de milho. E o pão, ele é feito de trigo. Não é isso? Se vários outros produtos, ah, não tem pão, vamos fazer um cuscuz. E aí, existem várias coisas que podem o quê? Ser substituídas aí por milho, na verdade. Então, o milho acaba meio que sendo um substituto aí direto do trigo. A tradição é plantar na semana de São José. Mês de março para colher em junho, né? Por que em março? Março, abril, maio, junho. Porque, ó, o milho, ele precisa de três meses, né? Pra, ó, se desenvolver, ó, a sementinha germinar, crescer. E ele dá origem aí ao novo fruto. Então, por isso que se planta em março para se colher em junho. Se chover no dia do santo, a colheita é garantida. Então, quem nunca viu, né, uma reportagem na TV. Ah, hoje é dia de São José e os agricultores estão esperando a chuva. Porque existe uma tradição que diz que no dia de São José é preciso o quê? Chover. E que se chover no dia de São José, as pessoas terão aí uma boa colheita, terão fartura. Então, percebam como essa questão religiosa, ela tá interligando tudo aí. Olha, se planta no dia de São José o milho, pra que se coma lá nos festejos de quê? De junho, não é isso? No começo de julho, e aí, que é quando acontece essa fechada colheita do milho. Então, tá tudo muito interligado aí, religiosamente, né? Bom, cozido ou assado, servindo de base para canjica, pamonha e bolos, né? O milho é consumido o ano todo no Nordeste. Por quê? Ô, prova, peraí, calma aí. A senhora acabou de me dizer que depende da chuva lá, né, no dia de São José, e para se colher três meses depois. Mas vocês lembram, na aula que a Pró estava falando sobre o solo, que ela falou sobre irrigação? Pois é. Existem milhos, plantações enormes aí de milho de irrigação. E aí, essa irrigação que é se molhar a plantação artificialmente, né? Aquelas mangueirinhas que ficam caindo água aí, permitem que esse milho apareça aí durante todo o ano. Então, por isso que as lojas que vendem pamonha em feira, tem pamonha o ano inteiro. Mas, obviamente, aquele milho que é plantado na roça, que é natural, que não vem de uma irrigação, né? Que tem aquele cuidado com o solo, o sabor dele é diferente. Você não acha, não, Anderson? Pois é, ele é bem diferente. Bom, e aí, aqui no Nordeste, a gente acaba tendo milho aí o ano inteiro, proveniente justamente dessas irrigações, né? Mas, nessa época de junho, nessa época dessas festas juninas, na festa de São João, ele ganha um destaque especial. Ele é o rei da festa, é ele que manda. Ele manda tanto que temos aí o quê? A rainha do milho, né? E as princesas. Maravilhoso. Nunca consegui ser. Eu era muito estabanada, gente, na escola. Mas, não tem problema, não. Hoje eu sou a Xuxa, apresentadora de programa. Ah, que coisa maravilhosa. O milho é um dos cereais mais consumidos, né? Pelos seres humanos, desde o surgimento da agricultura. Por ser um alimento verságio, por ser um alimento também barato, tá? Então, o milho, ele é um cereal aí, consumido por uma grande parte dos seres humanos. E consumido muito, principalmente aqui pelo Nordeste. Acho que a gente deve ser responsável por consumir 50% aí desse milho. Bom, a gente falou de milho aqui o tempo inteiro. Anderson já tá com fome, de tanto ver comida, né? Vamos, então, aprender uma receita, Anderson, usando milho. Bora? Anota. Gente, anota essas receitas aí, porque eu tô me sentindo aqui quase na Maria Braga, gente. Ó, falta só... Não, Louro José coisa. É, né? Faltou só a mesa pra gente poder fazer o bolo. Mas a gente vai fazer esse bolo, Anderson. Acresite-se. Vamos lá. Bom, bolo de milho. Quais são os ingredientes, né? Uma xícara de açúcar, dois ovos, uma xícara de leite, né? Uma colher de fermento em pó, canela em pó para polvilhar, né? Três quartos. Na hora de fazer a receita, inclusive, a prova é falar sobre isso aqui, né? De xícara de chá de margarina deline. E esses três quartos aí, a gente pode substituir por colher. A gente vai fazer também essa troca. Uma lata de milho verde escorrida ou duas espigas de milho debulhada. Olha só, a gente pode tanto... Não é época de milho? Não tem problema. Podemos usar o quê? Uma lata de milho verde. Uma xícara de fubá e açúcar para polvilhar. Olha só as observações aqui pra Pro, tá? Onde tem aí uma xícara de leite. A Pro, ela é intolerante à lactose, certo? Ou seja, ela não pode consumir leite porque ela se sente mal. E aí, o que ela pode fazer? Ela pode substituir aí esse leite por um leite de coco. Inclusive, no modo de preparar, ele faz referência aí ao quê? A um leite de coco. E você pode substituir também por um outro tipo de leite, né? Um leite desnatado. Vocês não podem colocar leite em pó, porque ele pede aí leite líquido, certo? Mas, né? Você pode substituir leite de coco ou um leite zero lactose, um leite desnatado. Fica aí a critério de vocês, certo? Vamos aqui. Continuando com nossa aula. Porque se é um bolo de milho, a gente tem os ingredientes, que é uma lista, né? Vamos lá. Agora vamos para o modo de preparo. Em um liquidificador, bata o açúcar com a margarina e os ovos. Depois, adicione o milho verde, que pode ser o enlata ou a própria espiga, não é isso? O leite de coco ou leite líquido, leite desnatado. E por último, quem? O fubá. Por que por último o fubá? Porque o fubá, ele vai deixar a massa pesada. E para bater no liquidificador, você precisa bater os líquidos, para bater com facilidade, e depois colocar o que vai deixar isso pesado. Bata delicadamente e acrescente o que? O fermento. Misture e despeje a massa em uma forma redonda com o furo central, né? Aí tem o tamanho que é 24 de diâmetro. A prova vai explicar o que é essa questão do diâmetro. É você medir de uma ponta a outra do que? Da forma, né? Untada levemente com margarina e polvilhada com açúcar e canela. Leve para assar em forno pré-aquecido, tá? A 180 graus, por cerca de 30 minutos, né? Quando ele fala por cerca, lembra que a gente falou lá na aula de linguagens? É porque pode ter o quê? Esses 30 minutos. A dependência do seu forno pode ser 40, pode ser 45. Depende muito do seu forno. Ou até, né? Você espetar um palito e esse sair o quê? Limpo. Lembrando que, se você quer fazer essa receita, você precisa da ajuda de um adulto. Certo? Por quê? Porque você vai manipular coisas com as quais você pode se machucar. E vocês vão precisar utilizar o forno, tá? E uma criança pode utilizar o forno sozinho, o fogão sozinha? Não. Você vai precisar da ajuda de um adulto, tá? Aí, depois, se você verificar que ele está assado, pede ajuda da mamãe, do papai ou do responsável, retira do forno, espere amornar e desenforme. Se desejar, polvilhe ainda mais canela em pó no bolo desenformado. E depois, Anderson, é só pegar aquele cafezinho, aquele suco, e comer esse bolo delicioso. Mas, né? A Pro agora vai fechar a tela, porque a gente vai fazer esse bolo aqui pra vocês, tá? E aí, a gente vai mudar o cenário, a gente vai estar em outro lugar. E vamos fazer esse bolo maravilhoso, tá? Aguarda aí, que a gente vem daqui a pouquinho. E vem com a Pro, tá? Oi, meus amores! Pro Maria aqui, mais uma vez com vocês, pra gente fazer o quê? Aquela receita, lembra dela, aquela que a Pro falou que iria fazer com vocês. Mas, né? Antes da gente começar a fazer essa receita, o que a gente precisa aprender? Lembra que na aula de hoje, a Pro falou sobre medidas de capacidade, as convencionais e as não convencionais, e falou sobre medidas de massa também? Pois é, antes da gente fazer aquele bolo delicioso de milho, né? Porque a gente sabe que agora é o quê? A época da colheita do milho. Lembra que a Pro falou com vocês também aí, né? Sobre as festas das colhetas? Pois é, primeiro vamos aprender sobre várias maneiras de se medir aquelas coisas que a gente tem em casa, que às vezes a gente fica assim, ai, que dúvida, será que eu uso grama? Será que eu vou usar litro, meio litro? O que eu vou usar agora? Então, ó, vem comigo que a gente vai aprender isso agora. Vem aqui. Então, vamos lá? Olha só que coisa bacana essa ali que a Pro arrumou pra vocês, né? Vamos primeiro começar com os líquidos, né? E aí eu vou falar sobre o quê? Medidas de capacidade, né? E aí a Pro trouxe uma coisa que a maioria de vocês aí tem em casa, e quem não tem, tem outras maneiras de descobrir sobre isso aqui. Bom, quando a gente trata sobre líquidos, né? A gente vai falar sobre o quê? Sobre litro e mililitro, que às vezes aparecem na embalagem com ml. Lembra que a Pro falou aqui na aula que ml significa o quê? Mililitro. E que um litro vai caber o quê? Mil, né? Ml. Mil mililitros. E aqui no liquidificador, olha só, ele vem marcadinho. Olha só como ele vem marcadinho, massa, né? E ele vem aqui, ó. Duzentos e cinquenta, depois vem quinhentos, setecentos e cinquenta mil. Aonde marca mil aqui quer dizer o seguinte, olha, chegamos em um litro. Bom, e aí? E tem outras coisas que a gente tem na casa da gente, não é isso? Por exemplo, quem nunca viu um copo descartável, todo mundo aqui conhece. Bom, e um copo descartável, como é que eu vou saber, né, a capacidade dele? Olha, gente, é só virar. Que olha só, aqui embaixo, dá pra ver? Deixa eu cobrir aqui pra ver se fica mais visível. Tem duzentos, né, ml. E aí eu vou pegar essa minha água que tá aqui pra exemplificar pra vocês o seguinte, olha. Ó, vou dividir essa água aqui nesses copos. E vamos ver quantos copos é que vai dar? Um, dois, ó, já tô indo pro segundo. Se derramar aqui não é culpa da Pró-Marinha, que vocês já sabem que Pró-Marinha é um pouco desastrada. Três, opa! Quatro. E? Olha só. Só redistribuir aqui pra mostrar certinho pra vocês. Quantos copos, ó? Cinco copos. O que quer dizer é o seguinte, olha, eu peguei mil que tinha aqui, não foi isso? Mil ml e dividi em cinco copos com duzentos ml. Pra fazer essa continha aqui também é fácil, porque Pró-Marinha ensinou uma coisa pra vocês, não foi isso? O cálculo mental, lembra da aula que a gente utilizou lá, aquele quadro maravilhoso da NASA? Eu sei que vocês lembram, pois é. É só fazer aquela atividade outra vez que vocês irão encontrar, né, como foi essa divisão de mil por duzentos. Fácil, fácil. E uma outra medida aqui que a gente usa muito, olha, aquele velho conhecido copo de extrato. Quem é que não tem esse copo de extrato em casa, né? Copo de extrato, copo de lequeijão. A gente sempre reaproveita, né, Pró-Marinha tem em casa e eu sei que você tem. Pró-Vânia, sempre vem Pró-Vânia, viu, gente? Mas todo mundo tem um copo desse. Vamos lá. Será que essa água daqui cabe nesse copo? Vamos tentar aqui, ó, pra não fazer sujeira, que a Pró também fala direto. Olha, nada de bagunça. Ó. Ó. Pois é, o nosso copo de extrato aqui também tem duzentos ml. E sabe o que mais que tem duzentos ml? Vou mostrar pra vocês, olha. A garrafinha do leite de coco que a gente vai utilizar na receita. Olha só aqui, duzentos ml. Nada de olhar a unha da Pró, viu, não sei que tá feia. Outra coisa. Quem é que não tá usando álcool em gel aí? Todo mundo, né, tá cansado de ver Anderson fazendo o quê? No lavar uma mão, lavar outra. Anderson, pega a garrafinha de álcool em gel. Vamos olhar a capacidade, olha só. Quinhentos ml. Bom, um litro tem mil. Lembra que é pra fazer esse cálculo com vocês também? Se um litro tem mil, né, quantas, né, quantas garrafinhas dessa aqui eu vou precisar pra formar um litro? Vamos fazer aquele cálculo mental? Fácil, fácil demais também. Inclusive, a Pró faz aí na aula de hoje. Tem uma outra maneira de a gente medir as coisas e que aparece nas receitas. Olha só. A xícara, né? Algumas xícaras aqui no verso falam da capacidade, que não é o caso dessa, tá? Essa aqui é a chique, tá? Ela é transparente porque foi de provânia. A minha é aquela marronzinha, tá? E a Pró não trouxe porque ela esqueceu, mas provânia salvou. Bom, essa xícara aqui, vamos ver se, ó, será que cabe? Será que 200 ml de água que cabe nas xícaras? Vamos ver? Ó, botar o liquidificador aqui que é pra parar a água, caso aconteça um desastre. Ó. Sobrou água. Se sobrou, é porque aqui é mais ou menos que 200, aqui é menos que 200. Olha o que sobrou. Ó. Então, a gente já sabe que uma xícara cabe menos do que o quê? Do que o nosso copo de estrado. Bom, Pró, a senhora tá aí, tá? Só falando, né? Sobre coisas líquidas, mas vamos aqui falar sobre coisas sólidas. Quando a gente fala sobre coisas sólidas, a gente vai falar sobre o quê? Medidas de massa. E para medir, olha só, açúcar. Por favor, me patrocina. Olha só. Um açúcar, tem aqui na embalagem, ó, gente, dizendo um quilo, né? Mas a Pró, para fazer o bolo delicioso, que Anderson não vai comer porque ele não está aqui, hein? Olha só. Vamos procurar aqui na embalagem. Olha o que diz aqui. 500 gramas. Vocês repararam que as embalagens, ó, em tamanho, elas são bem parecidas, só que essa aqui ela pesa mais. E como é que eu sei que ela pesa mais? Usando uma coisa, ó. Deixa eu só ligar aqui. Chamada balança. E aqui na balança a gente vai fazer o quê? A medição, tá? Aí a gente liga e eu posso medir várias coisas. Por exemplo, posso medir isso aqui, não é isso? Ó, passa ela errado. A Maria fala, olha, nossa. Vamos, liga, donaada. Aí. Posso medir, olha, 263. Mas a Pró na embalagem está dizendo que é 200 e, ó, 250 gramas. Por que na balança deu diferente? Porque tem o quê? A embalagem. E a embalagem, ela também pesa. Assim como a gente, quando a gente sobe na balança, né? A gente tem um peso. Mas se a gente tirar o tênis e tirar o celular que está no bolso e tirar alguma coisa, a gente vai ficar mais leve. Tipo eu, eu vou para a balança, né? Eu tenho que tirar tudo que é para achar que eu estou mais magra. Mas calma aí. E aí a gente tem o açúcar, né? Isso que pesa. Olha só aqui. Tem uma coisa interessante que eu vou ensinar para vocês. Olha aqui, ó, o peso, ó, 280 gramas. Mas do lado dessa informação tem uma outra coisa. 170 gramas e vem escrito aqui, ó, drenado. Quer dizer o seguinte, dentro dessa embalagem tem coisas sólidas e líquidas. E aí quando o dreno, quer drenar, tirar a água. Lembra quando a gente falou de solo, que é para falar sobre solo encharcado, que precisava ser drenado para que a produção fosse legal? Pois é, acontece a mesma coisa aqui. Em latinhas de milho, de ervilha, de azeitona, você tira o líquido. Quando você tirar o líquido, o que é que vai sobrar? 170 gramas. E aí, conseguiram aprender até agora aqui sobre sólidos e líquidos, mas ainda não acabou? Agora eu vou falar sobre outra coisa, sobre colheres, né? Lembra que também deve ir na aula. Bom, aqui a Pró trouxe três tipos, né? Mas a gente sabe que tem uma terceira aminalzinha dessa, mas que a gente não acha de jeito nenhum. Olha só. Três colheres, né? Essa daqui é a colher de sopa. Gente, essa colher de sopa eu utilizo para fazer o quê? Tomar o quê? Sopa. Gosto bastante, tá? Aliás, vocês sabem que a Pró Maria ama comida. Essa daqui, essa é que a Pró ama, mas ama de coração utilizar. É a colher de sobremesa. E essa daqui é a colher para chá. A colherzinha de chá. Tem uma colher aminalzinha que é uma colher de café, tá? Mas essa colher de café a gente não conseguiu encontrar, mas ela é aminalzinha e a gente também nem usa, né? E não é muito importante, não. Por que a Pró trouxe essas três colheres? Porque elas aparecem muito, muito em receitas, tá? E uma outra coisa, né? Aí na receita que a gente vai aprender fala sobre pitada, sobre... Ah, use a gosto determinada coisa. Bom, a mãozinha da Pró, ela é diferente da mão de Provanha, ela é diferente da mão de Anderson. Então, quando eu coloco uma pitada de saba, eu tenho que fazer o quê depois? Experimentar. Porque a pitada, ela não é precisa. Ela pode ser grande, ela pode ser pequena. E fica uma dica aí, né? Da Ana Maria Braga, do Paraguai. Sempre que forem fazer uma comida, o que vocês precisam fazer? Experimentar. Uma outra coisa, que a Pró sempre também avisa pra vocês. Se irão pra cozinha fazer essa receita maravilhosa que a gente vai contar daqui a pouco, o que vocês precisam, tá? Do acompanhamento de manúton. Porque vocês vão utilizar coisas, facas e coisas que vocês podem o quê? Se machucar. E a gente não quer isso aqui. Inclusive, vão utilizar o quê? O fogão, tá? Então, todo cuidado é pouco. E aí, agora que já sabem tudo sobre unidades de medidas, né? Convencionais e não convencionais, unidades de massa, convencionais e não convencionais. Vamos fazer essa receita porque, ó, o Pró Maria já tá com fome, né? E vamos matar a Anderson de inveja porque ele não está aqui. Vamos lá? Estamos quase lá. Quase, quase, quase. O que a Pró vai fazer agora? Ela vai colocar no forninho, que também é de Provanha. Ou seja, trouxemos a casa de Provanha, né? Para poder fazer essa receita. Só que antes da Pró vai colocar aqui, o que ela vai fazer? O que ela fez, na verdade? Ela pré-aqueceu. Se a palavra é pré-aquecer, porque eu aqueci ele antes. Então, eu vim aqui e acendi, né? No caso aqui é um forno elétrico. No caso de vocês aí, se não for forno elétrico, vocês irão acender. E aí, o que a gente vai fazer? Ó, abriu. Colocou aqui e a gente vai o quê? Esperar de 30 a 40 minutos para essa delícia ficar pronta para a gente poder o quê? Comer, certo? Aguenta aí que daqui a pouco a gente vai, ó, fazer muita inveja. Anderson, beija, aguenta só um pouquinho. E já se passaram, né, 30 e alguns minutinhos aí. Enfim, né? Essa delícia aqui da Provanha ficou pronta. Vamos ver? Vamos ver só como é que ficou. E Anderson, nesse momento, a gente está lá, ó, só. Ai, que sopremei. Olha só. Que delícia. Gente, quem é Ana Maria Braga perto de mim? Quem é Ana Maria Braga? E agora, o que a gente vai fazer, né? A gente vai esperar o nosso bolo esfriar, né? A gente vai dar um tempinho para desenformar e fazer o quê? Comer com um suquinho. Quem sabe um suco de milho, um cafezinho, né? Mas a gente tem que experimentar isso aqui. A gente não pode deixar. E aí, vamos fazer esse bolo? A Proquer. Todo mundo tentando fazer essa receita, tá? E, ó, não esqueça do quê? Tirou a foto? Marca a Seduc lá no Instagram. Marca na foto. Compartilha. Porque a gente quer acompanhar o desenvolvimento de vocês. Beijo no coração. Porque a Pro agora, né? Vai aproveitar essa delícia aqui com o Provanha. Que está aqui nos bastidores. E a nossa câmera gay. O Projamil. Ó. Vou aproveitar. E, meu Deus, que coisa gostosa. Hum, que delícia. Olha só, gente. Que coisa maravilhosa que a Pramaria acabou de fazer pra vocês. E que semana fantástica que a gente teve, né? Aprendimos tantas coisas sobre o milho. Sobre festa da colheita. Sobre as festas populares aí do nosso Brasil. E, pra encerrar essa semana, que coisa maravilhosa, né? Fazer o que a Pramaria tanto gosta. Que é o quê? Comer. Não, gente. Eu preciso comer esse bolo. Coisa fantástica. Olha só. Hum, que cheirinho. E, nesse momento, o Anderson tá correndo, gente. E o Anderson tá chorando. Porque ele não tá aqui. Eu vou comer sozinha, né? Vamos lá. Olha só. Que fantástico. Meu Deus do céu. Olha só. Olha, olha. Quem é Ana Maria perto de mim? Olha que coisa maravilhosa. Essa semana ia acabar de ir com a maneira melhor. Não iria, ó. Hum. Que delícia. Fácil. Gente, gosto de pomônia. Que delícia, ó. Eu vou ficar aqui comendo. Vocês estudem aí um pouquinho, tá? E pro Amarinha, que agora vai, ó, se deliciar com essa coisa maravilhosa. Um bolinho, um cafezinho, ó. Meu Deus, eu não quero a vida. Olha que vida essa que eu tô levando. Que coisa difícil, viu, gente? Um beijo pra vocês e até a próxima receita. Bom, agora, né? Que a gente já voltou aí da receita. Que a Pró, inclusive, falou sobre tudo isso que a gente vai ver aqui agora. Ela acaba sendo só uma retomada. A gente, vocês perceberam, né? Nesse vídeo aí da receita do bolo de milho que a Pró fez com vocês. Que uma receita, né? Em uma receita, é necessário que as quantidades, elas sejam determinadas. E pode ser uma colher, pode ser uma lata, né? Nas receitas de pudim, falo muito sobre lata, né? A lata de leite condensado usa a mesma medida. Podem ser gotas, como é o caso de essências. Pode ser xícara, pode ser copo. Então, na cozinha, né? Nas receitas aí, existem várias maneiras de se medir. Existem as medidas convencionais e as medidas não convencionais. E vamos aqui falar sobre todas elas, tá? Algumas receitas podem trazer as quantidades excessificadas por meio de unidades de medida, como litros, gramas, quilogramas, mililitros. Então, quilograma que a gente vai fazer é o quê? Ah, não, é um quilo de arroz. Um quilo de feijão. Então, isso é um quilograma, que a gente chama de quilo. Mililitro, né? O que é um mililitro? A gente viu isso também na parte prática aí da nossa aula. O que é um litro? Quantos mililitros cabem em um litro? Quantas gramas cabem em um quilo? Então, tudo isso aí vocês já viram. Isso aqui são objetos, na verdade, que são utilizados, né? Pra gente fazer o quê? A medição. As xícaras medidoras, né, existem já pra você comprar. Ou a gente usa as xícaras de casa, mesmo como a gente utilizou aí. Um copo medidor, que é uma jarra, e ela vem cheia de risquinhos, dizendo, olha, tantos mililitros, que é o símbolo do quê? Do ML. E as colherzinhas medidoras, né? Uma colher, meia colher, chá, sopa, sobremesa. E a balança digital, como aquela que a Pró mostrou aí pra vocês. É lógico que essa daqui é bem mais chique, né? E um termômetro culinário, que mostra a temperatura, mas que isso aqui pra vocês não é nem importante. Bom, trabalhando com medidas, né? Uma colher, por exemplo. A gente, olha aí, só vocês olharem em casa. Colher, a gente sabe que existe aí de vários tipos, não é isso? Então, tem a colher de sopa, a colher de chá, a colher de café, e também tem a colher de sobremesa. Só que temos quatro tamanhos de colher. O que significa dizer uma colher de chá? Não, aí na imagem tem três, mas são quatro. São quatro, porque a de sobremesa não tá aí. Tem a de sopa, a de chá e a de café. E a de sobremesa não tá. O que significa fazer uma colher de chá de margarina, por exemplo. Dizer uma colher de chá de margarina, por exemplo. Aí tem lá cinco ml. São cinco mililitros a capacidade de uma colher de chá. Quais tamanhos de colheres existem? A Pro acabou de falar que são o quê? Quatro, que aí na imagem tem três. Vocês, provavelmente, né? Anderson deve lembrar aí. Já deve ter tomado aqueles xaropezinhos que vem com um copinho plástico na tampa. Que aí eu imagino, ah, são tantos ml. Aí tem uns risquinhos lá com os numerais. E aí a mãe, o pai, o responsável coloca e olha de pertinho pra ver a quantidade. Naquele copo ali também é o quê? Tem unidades de medidas. Vamos lá. Xícaras, né? O que significa dizer uma xícara de açúcar, por exemplo. O que é que significa isso? Quais tamanhos de xícaras existem, né? Tem a xícara de chá e a xícara de café. Eu também tenho em casa várias canecas. Você tem caneca, Anderson? E as canecas, na verdade, elas são maiores, né? Do que as xícaras de chá. A gente geralmente toma café numa xícara maior. Isso é o costume aqui do Nordeste. Mas a xícara maior seria pra se tomar chá. E a xícara menor, estranhamente, pra se tomar café. Tá? Agora, eu tenho uma pergunta. Se a Pro coloca aí, nessa xícara, por exemplo, né? Flocão de milho, que são os flocos. Uma xícara de flocão, ela vai pesar o mesmo peso, né? De uma xícara de sal, por exemplo, que é mais compactado. Não. Os ingredientes sólidos, eles têm pesos o quê? Diferentes, né? E aí a gente vai aprender isso com o passar do tempo. Eu vou estar só exemplificando e dizendo pra vocês. Que xícara, né? Uma xícara não quer dizer que ela vai ter o mesmo peso, tá? Ela vai ter, na verdade, o quê? A mesma quantidade ali. Mas o mesmo peso, não. Tá? Outras medidas, né? Muitas receitas possuem a expressão o quê? A mesma medida. O que que significa isso, né? Geralmente, o que o Gabriel falou? Tem isso aí na receita de pudim. Ah, tantos ovos, né? Uma lata de leite condensado e a mesma medida de leite. O que é essa mesma medida? É você pegar essa mesma lata que você usou do leite condensado e medir nela também o quê? O leite. Então, a mesma medida que você utilizou. E aí, sempre que você ouvir a expressão a mesma medida, ele tá fazendo referência ao quê? A última medida que foi utilizada. A lata de leite condensado, no caso da receita de pudim. Ai, quanta comida gostosa, né? Nas receitas, também aparecem os termos. Litro, que a gente viu lá no nosso vídeo. Meio litro. Meio litro vai ser o quê? A metade de um litro. Um litro tem o quê? Mil mililitros. Qual seria a metade de mil? Quinhentos. Então, meio litro tem quinhentos mililitros. Quinhentos ml. Duzentos e cinquenta é o quê? A metade de meio litro. O que eu posso dizer aqui? Que dentro de um litro, eu vou ter quatro vezes duzentos e cinquenta ml. Não é isso? Vocês também já viram isso. A grama e o quilo. Um quilo tem quantas gramas? Mil gramas. Não é isso? Então, meio quilo são o quê? Quinhentas gramas. Vamos continuando. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Bom, aqui é a exemplificação, tá, gente? Um litro. Não é isso que eu acabo de falar com vocês? Então, a metade... Aqui tem um litro. Não é isso? A metade, ó... De um litro vai ser o quê? Quinhentos ml. Olha aqui escrito no desenho, tá vendo? A jarra, ela tem capacidade para um litro. E a metade desse um litro é quinhentos ml. E olha só aqui, ó... Um litro equivale a o quê? Mil ml. Mil mililitros. Ó, tá vendo aqui o que significa cada uma dessas letras, essas abreviações? Dentro de um litro, né, eu vou ter o quê? Duzentos e cinquenta, mais duzentos e cinquenta, mais duzentos e cinquenta. Ou seja, eu tenho... Dentro de um litro, eu consigo ter quatro copos com duzentos e cinquenta ml cada um. Certo? Conseguiram entender? Mas na prática, acho que ficou bem melhor para vocês entenderem isso. A balança. Olha só o que eu tenho aqui nessa balança. Desse lado aqui, eu tenho um quilo. E do lado daqui, eu tenho dois pesos. Cada um com quinhentas gramas. Se essa balança, ela tá igualzinha, né? Quer dizer que o quê? Que um quilo que tá aqui, né? É igual a esses dois pesos de quinhentos gramas. Então, isso quer dizer o quê? Que meio quilo, né? A metade de um quilo vai ser o quê? Quinhentas gramas. Olha só. Um quilo é duas vezes quinhentos. Quinhentos mais quinhentos. Se eu tiro isso aqui, já que são iguais, eu tenho o quê? A metade. Então, a metade de um quilo é o quê? Quinhentas gramas. Aprendeu, Anderson? Tudo? Expert em peso e receita? Agora você vai começar a anotar as receitas, Anderson? Vai? Ah, sim. Pois é. Porque se você não segue a receita direitinho, ela não vai dar certo. E foi um prazer cozinhar com vocês hoje. Está aí com vocês, né? E não esqueço. Lavem o quê? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, se protejam, usem máscara. Se divirtam aí nesse período, né? De festejos juninos. Mas com o quê? Com bastante proteção. Se cuidando, tá, gente? Mantenha o distanciamento social. Se cuide, porque em breve é pra Maria que está aí com vocês, certo? E dá aquele abraço bem apertado. Um beijo no coração de vocês. E essa semana foi maravilhosa.